Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido, um pouquinho abaixo dos ombros. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco. E vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. E hoje a gente tem como tema esse que eu deixei aí para vocês nesse primeiro slide, compreendendo a bula dos remédios. Porque tudo isso tem a ver com as aulas anteriores que a gente já teve, sobre o letramento científico, né? A gente conseguiu compreender um pouquinho do que é isso, o que é, para que serve o letramento científico. E uma das coisas que tinha lá era justamente isso, né? Para que a gente consiga, por exemplo, pegar uma bula de medicamento e conseguir saber o que é minimamente o que é aquilo dali para não me fazer mal. Então, vamos lá. Mas antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado, muito bem-vindos à nossa aula. É muito bom saber que vocês estão aí. É muito bom tê-los aqui conosco. Então, muito obrigada por estarem aqui novamente. E vamos lá, prosseguindo. Já começo com essas duas perguntinhas aí para vocês. Primeiro, você já parou para ler a bula de algum remédio? Vocês aí do outro lado já leram? Me contem aqui no chat. E para aqueles que leram, vocês conseguiram entender direitinho o que estava escrito lá? Vocês conseguiram saber como é que toma? Quais são os riscos que vocês correm, que podem estar correndo, né? O que é que vocês podem fazer, o que vocês não podem enquanto estiver tomando o remédio? Já pararam para fazer isso? Vamos lá. Muita gente não tem esse hábito de ler a bula dos remédios. Por dois motivos. Ou porque já tentou ler e não entendeu nada, ou porque ou ele já acha difícil mesmo que não vai entender nada. Então, tem essas duas situações aí. Realmente, à primeira vista, é bem difícil entender uma bula de medicamento. Mas calma, gente. A gente já viu em outras aulas lá, lembra na aula de divulgação científica, na aula que a gente fez sobre as palavras difíceis que tem na ciência. Então, a gente sabe que na ciência tem muitas palavras difíceis. Porém, se a gente entender a origem daquela palavra ali, a gente consegue compreender o significado dela e deixa tudo isso muito mais fácil, mais facilmente compreensível, na verdade. Então, vamos lá. O que é essa bula? A bula é um documento legal sanitário que serve para obter informações e orientações sobre medicamentos necessários para o uso seguro e tratamento eficaz. Então, toda indústria farmacêutica, ela é obrigada a, junto com o medicamento, colocar essa bula. Ali é a garantia de que aquele medicamento, ele foi registrado, que a vigilância sanitária teve lá, a Anvisa, né? Que é a indústria... O instituto que regulamenta isso, né? Dos medicamentos, ele conseguiu aprovar. Então, a bula é uma dessas garantias de que foi aprovado. E lá na bula, ele precisa, ela precisa ter as informações sobre aquele medicamento, a composição dele, para que é que ele serve, quando ele não serve, quando eu não posso utilizar, quais são os possíveis riscos que eu posso estar correndo, tomando aquele medicamento, os efeitos colaterais, o que é que eu posso fazer enquanto eu estiver em tratamento e o que eu não posso fazer. Então, tudo isso tá lá na bula. E por isso que a gente fala que a bula é um texto que ele é informativo e instrucional. Ele informa muita coisa e ele instrui, ele orienta você a tomar, a tomar aquele medicamento, né? Usar aquele medicamento. Só que, claro, tudo isso precisa ser realizado com supervisão médica. Não adianta ir na farmácia, comprar qualquer remédio e tomar de qualquer jeito em casa. O médico tem que ver, né? Indicar aquele medicamento para você, depois você vai lá e lê a bula para saber tudo direitinho. Agora, vamos entender mais sobre essa bula. Como para... Seguinte, eu peguei a bula de um medicamento e trouxe aqui para vocês. Tô projetando ela aí na tela. Eu peguei o paracetamol, que é um remédio que ele é muito utilizado pela maioria da população. Então, aqui, como a bula é muito grande, eu dividi ela em quatro partes. Aí tá a primeira parte. Tô mostrando para vocês o que é que tem na primeira parte e depois a gente vai destrinchar cada coisinha dessas, né? O que é cada uma dessas coisas. Vamos começar agora com essa primeira parte. Vamos lá. Aqui em cima tem o nome do medicamento, né? Que é o paracetamol, né? Na verdade, paracetamol é a substância. Tem... A depender do laboratório, ele pode botar um nome diferente. Estilenol também tem paracetamol. Então, a substância é paracetamol, mas ela pode ter um outro diferente, porque cada laboratório coloca o seu próprio nome. Aqui é o nome do laboratório que fabricou esse medicamento, que é a ANS nesse caso. Isso aqui que eu destaquei com esse retângulo vermelho, são as informações sobre o medicamento, a apresentação dele. Como é que eu vou encontrar esse remédio que eu comprei quando eu abrir? Eu tenho que encontrar ele como? Ele tá dizendo aí que é um comprimido, comprimido, revestido. Então, é um daqueles redondinhos, não é uma cápsula, por exemplo. Então, o que eu tenho que encontrar ali naquela cartela são comprimidos revestidos. E, além disso, ele fala, ó, embalagem contendo 20 ou 200 comprimidos revestidos de 750 miligramas. Por que tá escrito 20 ou 200 comprimidos? Porque essa bula, ela serve... tem caixas que vão ter 20 comprimidos e tem caixa com 200 comprimidos. Nas duas caixas, a bula vai ser a mesma. Então, ele já bota aí essas duas informações. Essa que você adquiriu pode ser uma caixa com 20 ou uma caixa com 200. Depende de como você pediu lá para o farmacêutico que estava te atendendo. E aqui ele bota de 750 miligramas. É a concentração que eu vou ter dessa substância do paracetamol. Então, cada comprimido que eu tomar vai ter essa concentração de 750 miligramas dessa substância. Tá? Então, aqui a gente já tem uma primeira visão sobre essa bula. Vamos pra segunda. Aqui embaixo, nesse retângulo que eu destaquei, tá a composição desse comprimido, né? Então, tá os componentes dessa fórmula. Ele tá dizendo o que aqui pra gente? Em cada comprimido, em cada comprimido revestido, eu vou ter 750 miligramas desse medicamento. Por que tem que ter isso? Porque nesse caso aqui específico do paracetamol, eu só tenho essa substância que é o paracetamol. Mas existem medicamentos que são combinações de duas, três e às vezes até de mais substâncias. E ele precisa descrever, o laboratório precisa descrever quanto de cada substância eu vou ter em cada comprimido. Nesse caso aqui só tem o paracetamol, por isso que vocês só estão vendo ele aí. Tá? E aqui embaixo, o que é isso? Esse piente. Esse piente são as coisas que podem ter ali, porque é o seguinte, o comprimido ele só tem aquela substância principal ativa, que é o paracetamol. Mas ele tem umas outras coisinhas que colocam ali pra conservar, pra ter a forma, pra ter aquela cor. Então, quais são essas outras coisas minhas são o que a gente chama de recipiente. Então, nesse caso aqui tem o estearato de magnésio, álcool polivinílico, dióxido de titânio, macrogol, talco, amido glicolato de sódio, povidona, amido pré-gelatinizado, ácido esteárico, água purificada. Então, essas coisas aqui não vai fazer nada pro meu corpo, né? Não vai trazer nenhum benefício, mas também nenhum malefício. Porque a substância principal é o paracetamol, nesse caso. Essas outras coisas são só pra dar forma, pra conservar ele daquele jeitinho, pra dar cor, né? E pra conservar, às vezes, também a substância dentro do comprimido, eles colocam essas outras coisinhas aí. Então, essas outras coisinhas aí é o que a gente chama de recipientes. Vamos lá. Esse próximo retângulo que eu destaquei é um retângulo, eu acho que é um dos mais, na verdade, eu acho que é o mais importante da bula. É o que a gente encontra as informações pra gente. Então, a gente tem dois grupos de informações que estão lá na bula. Informações ao paciente e as informações técnicas, que é mais pra quem é da área da saúde, pro médico, pro enfermeiro, pro farmacêutico saber. Então, vamos pras informações ao paciente. Aqui tem ação esperada do medicamento. O que é isso? É o que a gente espera que aconteça quando você tomar ele. Nesse caso aqui, tá dizendo, o paracetamol reduz a febre, atuando no controle, no centro regulador da temperatura, no sistema nervoso central, que a gente chama de SNC. Então, ele é um antitérmico, ele controla a temperatura. E aqui embaixo ele tem, diminui a sensibilidade para a dor. Então, ele também é um analgésico, né? Diminui a dor, tá? Vamos prosseguindo aqui. Ó, próximo. Indicações do medicamento. Tá me dizendo quando é que eu posso tomar ele. Se eu tiver alguma dessas coisas que tá aí, eu posso tomar o remédio, tá tudo ok. E aqui nesse caso tá dizendo que é indicado em adultos para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas. Tais como dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores associadas a artrite e cólicas menstruais. Então, nessas situações, eu posso tomar esse medicamento que não vai ter problema. Prosseguindo aqui, uma parte muito importante. Riscos do medicamento. Contraindicações. O que quer dizer isso? Ó, todo o remédio que a gente toma, ele é uma droga, ele é um concentrado de substâncias ali. E eles vão servir para aliviar os meus sintomas lá, do que eu esteja tendo, mas eles podem ter contraindicações. A gente pode ter aí o que a gente chama de efeitos adversos. Vamos lá entender o que é isso. Ó, contraindicações. Você não deve tomar paracetamol se tiver hipersensibilidade, que quer dizer alergia ao paracetamol ou aos outros componentes da fórmula. Isso quer dizer o quê? Se por acaso você já sabe que você tem alergia à substância do paracetamol, não pode tomar esse medicamento. Isso é bem óbvio. Mas, além disso, tem as coisinhas que estão nas entrelinhas. Por quê? Além da substância que é o paracetamol, tem essas outras coisinhas aqui que a gente chama de excipientes, que a gente conversou antes. Se por acaso uma pessoa tem alergia à povidona, não pode tomar esse medicamento. Isso é uma coisa que não está tão óbvia assim. Por isso que a gente precisa ler na bula. Se eu tenho alergia a amido, também não vou poder tomar esse medicamento, porque ele tem amido aqui na composição dele. Então, são essas coisinhas que a gente tem que prestar atenção para poder saber, né? A gente precisa ler a bula por isso. Aí, aqui embaixo tem advertência. Quer dizer que pode tomar, mas com uma certa cautela. Vamos ver, no caso do paracetamol, o que é que está dizendo aqui para a gente. Advertências. Você não deve tomar mais do que a dose recomendada para provocar maior alívio, pois pode causar sérios problemas de saúde. Tem gente que acha assim, ah, o médico mandou tomar um comprimido a cada seis horas. Só que eu estou com muita dor e quero tomar um a cada duas horas. Pode? Não pode, porque isso vai causar uma super dose. Lembra de uma aula que a gente teve, que a gente falou sobre a função do fígado? Que tem gente que tomou Invermectina pensando em prevenir de Covid e tomou uma dose muito mais alta e está com o fígado comprometido? A mesma coisa pode acontecer aqui. Se você tomar paracetamol maior do que a dose que é recomendada, o seu fígado vai ficar sobrecarregado e você pode ter sérios prejuízos por isso. E aqui embaixo tem dizendo também, você não deve usar o medicamento para dor por mais de dez dias ou para febre por mais de três dias, exceto sob orientação médica. Por que isso? Porque se você está dez dias continuamente sentindo dor, tem alguma coisa errada. Então não continue tomando remédio porque você pode estar com alguma coisa séria. Você tem que, nesse caso, procurar o médico, investigar direito e saber o que está acontecendo. A mesma coisa serve para a febre. Não é normal você ficar mais do que três dias seguidos tendo febre. Então, está tomando há três dias. No quarto dia continua com febre, não toma mais. Volta no médico e vê o que está acontecendo. Aqui embaixo tem também, você deve consultar seu médico se a dor ou febre continuarem ou piorarem. Se surgirem novos sintomas ou se aparecerem vermelhidão ou edema, que é inchaço. Pois esses sintomas podem ser sinais de doenças graves. Se você tomar três ou mais doses de bebida alcoólica todos os dias, deve consultar seu médico. Se pode tomar paracetamol ou qualquer outro analgésico. Então, aí já é uma indicação, né? Enquanto você está fazendo tratamento com esse medicamento, você não pode ingerir com bebidas alcoólicas, né? Usuários crônicos de bebidas alcoólicas podem apresentar um risco aumentado de doença do fígado se tomarem uma dose maior que a dose recomendada de paracetamol. Paracetamol pode causar lesão ao fígado. Ai, Proul, isso aqui agora eu não vou tomar mais paracetamol. Não é bem assim. Se o seu médico recomendou, você pode tomar. Agora, se você começar a ter algum sintoma adverso, você precisa voltar lá para ele reavaliar essa possibilidade. E aqui também tem, ó, gravidez e amamentação. Em casos de uso por mulheres grávidas ou amamentando, a administração deve ser feita por períodos curtos. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Então, as duas pessoas que podem te orientar quanto ao uso de medicamento é o médico e o dentista. Então, mulher grávida só pode tomar esse medicamento especificamente se tiver a orientação desses dois profissionais. E aqui está em negrito para destacar. Não use outro produto que contenha paracetamol. Por quê? Porque senão você vai causar uma superdose. Ah, estou tomando o Tilenol também e vou tomar paracetamol. Então, não, não pode, porque o Tilenol já é o próprio paracetamol. Agora vamos para a parte 2. A gente já finalizou a análise da parte 1. Parte 2. Aqui na parte 2 tem aqui no comecinho as precauções, né? Ele dizendo que a absorção de paracetamol é mais rápida se você estiver em jejum. Então, é mais recomendado que você tome em jejum para você ter um efeito mais rápido. Os alimentos podem afetar a velocidade da absorção, mas não a quantidade absorvida do medicamento. O que quer dizer isso? Tá, ai, pró, o médico mandou tomar paracetamol, só que eu não quero tomar em jejum, porque meu estômago dói. Então, o que é que você pode fazer? Não pode tomar, então, depois comer? Pode. Isso vai afetar, vai afetar somente a velocidade da resposta, né? A gente vai demorar mais para ter uma resposta, porque o nosso corpo vai demorar mais de absorver aquele medicamento. Mas o efeito vai ser o mesmo, só vai demorar mais de aparecer. E aqui tem interações medicamentosas. A interferência do paracetamol na metabolização de outros medicamentos e a influência destes medicamentos na ação e na toxicidade do paracetamol não são relevantes. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode tomar ao mesmo tempo paracetamol e outro medicamento que não vai interferir nem na absorção do paracetamol, nem na absorção de um outro medicamento. Por que tem que ter isso? Porque tem remédios que tem algumas coisas, por exemplo, tem remédios que, sei lá, tô tomando um medicamento aqui que serve para dor de estômago, omeprazol. E vou tomar um outro medicamento que é para cólica menstrual. Se eu tomar os dois juntos, eu posso potencializar o efeito de um ou anular o efeito de um deles. Aí eu vou ter prejuízo, então precisa ter uma diferença aí. Não pode tomar os dois ao mesmo tempo, tá? E aqui embaixo tem dosagem. Na dosagem, que também pode ser chamada de posologia, ele tá indicando a quantidade que pode ser tomada. Nesse caso aqui tem adultos e crianças de 12 anos ou mais. As doses de paracetamol para adultos e crianças de 12 anos ou mais variam de 500 a 1.000 miligramas por dose, com intervalos de 4 a 6 horas entre cada uso. Não exceda 4 gramas a cada 24 horas. E aqui embaixo, paracetamol de 750 miligramas. Pode tomar um comprimido 3 a 5 vezes ao dia. Não exceda 5 comprimidos em doses fracionadas em um período de 24 horas. Então o que tem de mais importante aqui é isso. Aqui embaixo, reações adversas. Também pode ser chamado de efeitos colaterais ou efeitos indesejados. São coisas que podem acontecer. Nesse caso aqui do paracetamol, este medicamento pode causar algumas reações desagradáveis inesperadas. Caso você tenha uma reação alérgica, deve parar de tomar o medicamento. Então ele já está te dando aqui a orientação. Conduta em caso de superdose. O que é que você deve fazer se você, por um erro, esqueceu que já tinha tomado e tomou de novo. Aí você excedeu o limite da dose que você podia por dia. O que é que você deve fazer? Aqui está dizendo que se você tomar uma dose muito grande deste medicamento, acidentalmente, deve procurar um médico ou um centro de intoxicação imediatamente. O apoio médico imediato é fundamental para adultos e crianças, mesmo se os sinais e sintomas da intoxicação não estiverem presentes. Então, tomou uma dose muito maior do que o que era recomendado, procura o médico, que ele vai saber como proceder no seu caso. Agora a gente vai para a parte 3. Na parte 3, as informações estão se repetindo. Só que por que elas se repetem? Olha como está escrito aqui, aqui em cima. Nesse caso aqui, ele está repetindo as informações para os profissionais de saúde. Então, tem lá as informações que a gente leu antes, é mais para o público leigo, as pessoas que não têm tanta instrução para isso. E aqui está para o pessoal que trabalha mesmo na área de saúde. Então, ele tem as referências. Onde foi, com base em que ele está falando essas coisas? Com base nesses trabalhos aqui. Então, leram esses dois trabalhos e com base neles garantiram que pode tomar desse jeito. A mesma coisa que na parte 4 que eu botei, está repetindo as informações para os profissionais de saúde. Agora, uma coisa que eu destaquei aqui foi que, no finalzinho da bula, ele tem informações sobre o farmacêutico que é responsável pela produção desse medicamento. Porque em todo laboratório tem que ter um farmacêutico responsável, que é a pessoa que garante que pode usar desse jeito, fazer a fórmula desse jeito que vai dar tudo certo. Então, aqui tem o número de registro dessa pessoa, o nome dessa pessoa. Ó, está tudo aqui. O número de registro do medicamento, na verdade, esse primeiro. Aqui é o nome do farmacêutico responsável. E aqui embaixo, o número de registro desse farmacêutico. Porque médico, farmacêutico, arquiteto, vários profissionais, eles precisam se registrar e eles ganham um numerozinho. Porque tudo que aquela pessoa faz tem aquele número. Se der alguma coisa errada, vai lá, procura o número dela de registro para notificar. E aqui embaixo tem as informações sobre a indústria farmacêutica que produziu, sobre o laboratório, na verdade, que produziu. Aí está aqui o endereço desse laboratório. Agora, a gente vai testar aqui, bem rapidinho, se vocês entenderam mesmo como é que está organizada essa bula. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar aqui textinhos que eu tirei de outras bulas e vocês vão ter que identificar o que é, qual parte da bula está sendo tratada naquele fragmentozinho ali. Bora lá? Eu vou dar um minuto para vocês em cada uma delas. Vamos começar. Primeira, um minutinho aí para vocês. Ó, está escrito o seguinte. Gabalgin não deve ser utilizado se você tem hipersensibilidade, alergia, conhecida a pregabalina ou a qualquer componente da fórmula. E aí, que parte é essa? Será que é indicação? Será que é informação sobre o laboratório? Será que é a posologia, né? Que é a dosagem? Será que é contraindicação? O que será que é isso daí? Pensem aí e me respondam. Tchau. Acabou o tempo. Vamos lá descobrir que parte é essa da bula que eu recortei aí para vocês. Então, isso é a contraindicação. É quando você não deve utilizar esse medicamento. Então, nesse caso desse medicamento chamado de gabalgin, ele não deve ser utilizado se você tiver alergia a essa substância aí que é chamada de pregabalina. Então, você não pode tomar ele se você tiver alergia a isso. Então, é a contraindicação. Então, vamos para o próximo. Eu trouxe três desse aí para vocês. O aciclovir creme pertence a um grupo de medicamentos chamados antivirais. Eles agem contra vírus. O aciclovir é um agente antiviral muito ativo contra o vírus herpesimplex e contra o vírus varicela zósten. O aciclovir bloqueia os mecanismos de multiplicação do vírus herpesimplex e do varicela zósten. Qual parte da bula é isso daí, gente? Tchau. Acabou. Acabou o tempo, bora lá descobrir que parte da BULA é essa. Isso daqui que eu destaquei para vocês é a indicação. Ele está descrevendo quando esse medicamento, que é chamado aciclovir, é indicado para as pessoas. Então, ele é indicado no tratamento tanto da herpes quanto da varicela zóstei. E ele ainda descreve aqui como é que ele faz isso. Que ele bloqueia a multiplicação desse vírus. Vamos para o próximo. Deixa eu ler primeiro e depois eu boto o tempo para vocês. Um comprimido de pantoprazol 40mg duas vezes ao dia, mais 1000mg de amoxilina duas vezes ao dia, mais 500mg de claritromicina duas vezes ao dia. Aí depois tem um comprimido de pantoprazol 40mg duas vezes ao dia, mais 500mg de amoxilina duas vezes ao dia, mais 500mg de claritromicina duas vezes ao dia. E por último, um comprimido de pantoprazol 40mg duas vezes ao dia, mais 1000mg de amoxilina duas vezes ao dia, mais 500mg de metronidazol duas vezes ao dia. Um minutinho aí para vocês pensarem que parte da bula é essa. E aí Bora lá, descobri qual parte da bula é essa que eu destaquei? Isso daqui é posologia ou dosagem. Ele está descrevendo como é que esse medicamento pode ser utilizado. E ainda está dizendo que ele pode ser tomado junto com outros medicamentos aí. Então isso daí é a dosagem, a posologia. Viu como agora ficou mais fácil entender o que está ali? Então a partir de agora, eu quero muito que vocês fiquem em casa treinando a partir dos medicamentos que vocês têm, né? A partir das bulas que vocês têm, para ver se vocês conseguiram de fato compreender direitinho. Isso vai servir até para vocês ajudarem os pais de vocês, os avós de vocês que talvez podem ter mais dificuldade para conseguir compreender o que está ali, né? Pode ter alguma dúvida. Então isso vai ajudar vocês nisso. E lembrando, gente, medicamento só pode ser utilizado com orientação médica. Nada de se automedicar por aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. Espero que a gente se veja muito em breve. Desejo bons estudos para vocês aí. Eu vou ficar por aqui e aguardo vocês até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.